Oi meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, quer dizer bom dia, boa tarde ou boa noite porque eu não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, né? Olha a cara da pessoa Então, a minha amiga Margarete Pérola, Marg Pérola Hanay, o nome do canal dela me desafiou a fazer um prato e eu provar o porquê ela teria que provar, fazer esse prato Eu fiz uma tilápia ao fogo, eu escrevi tudo aqui, gente, porque eu não decoro e eu vou falar pra vocês, o que contém o peixe, né? O peixe rico em nutrientes, vitaminas E, minerais, ômega 3, ácidos gordos, selênio, fósforo, potássio, vitamina B12, B6 Carol tá ali, tira no mundo, é palhaça Quais os benefícios do peixe? Ajuda a reduzir o peso, aumentar o metabolismo, acelerar o crescimento do corpo, construir ossos fortes, reduz o risco de doenças crônicas Prevenção de vários tipos de câncer, reduz o sinal de envelhecimento, melhora a saúde do cabelo e fortalece o sistema imunológico Isso é tudo o que o peixe faz, tá Margarete? Estou fazendo o meu e estou desafiando duas amigas nesse desafio Primeira, a Mandinha Sampaio, ela tem que fazer uma receita e me provar o porquê que eu devo comer a tal receita E, blog da Mari, é a Melri, que a gente chama de Melri Ela é lá de Fortaleza, se eu não me engano Vou deixar o link delas todas aqui abaixo no box de informações E muito obrigada a todos vocês que assistiram Fica aí e pega a receitinha do Tilápia Então, meninas, eu estava aqui fazendo meu almoço Eu disse, eu vou resolver mostrar às meninas como é que eu faço Tilápia ao forro, tá? Aqui estão meus peixinhos Aqui está uma batata pré-cozida Quando eu fiz o arroz, eu já aproveitei E já coloquei a batata também para ficar cozida Então, desculpem aí, porque eu estou com uma mão só Então, eu já me juntei aqui a travessa com azeite Vou colocar aqui as verdurinhas aqui Colocar a ceboa embaixo, aqui na parte de baixo Porque ela fica como um suporte aqui para o peixe Aí eu vou deitar eles aqui Eles já estão com sal, gente Já deixou, já ficou temperadinho E ontem para hoje Apurando o sal Vocês têm que deixar ele bem temperadinho Porque senão não pega E vocês vão colocar as verdurinhas que vocês quiserem Coloquei a batatinha para a batatinha dourar E é assim E coloco no forro Aproveitando aqui, meninas Eu quero mostrar para vocês, ó Filé de tilápia Meu esposo que cortou Depois eu vou fazer um vídeo mostrando como é que ele tira Consegue tirar esse filé da tilápia Não fica nenhuma espinha Aí assina para as crianças comerem, né? Porque é muito gostoso o peixe de tilápia Quem conhece sabe E depois eu mostro um vídeo para vocês Como é que ele faz esse filé Gente, olha aí Acabei tirado do forno Aí ele fica cozido, né, gente? Não fica assado, assado, não Também depende do tempero que você coloca Mas, gente, ele está cozido As verdurinhas todas cozidas ali, ó Tá vendo? Delícia Desenvolvio Desenvolvio